Boa noite, meus guerreiros, minhas guerreiras do meu Brasil, sou Damião Góes, vamos para mais um vídeo, gente, de moeda, né, e a moedinha hoje é a de Juscelino, né, Juscelino Kubitschek, uma moedinha com um pequeno defeito, como eu tinha prometido a vocês. Vamos que vamos, gente, como vocês podem ver, gente, acima dos olhos, né, acima dos olhos do Juscelino, tem essas listras, e eu não tenho só ela com esses pequenos defeitos, gente, eu tenho outra moeda dessa que depois eu vou mostrar a vocês, né, gente, deixe seus comentários, eu vou fazer um vídeo hoje bem curto, né, mas com amor, com carinho, sou, não sou um profissional, sou um amador, mas sou apaixonado por moedas, né, quero fazer muito mais, né, quero fazer muito mais vídeos para mostrar a vocês, vou trazer sim o próximo vídeo, agora peço a colaboração de vocês, né, gente, se vocês estão gostando ou não, porque a gente fica tão satisfeito, né, isso aqui é um sonho para mim, gente, que eu agradeço a meu Deus, né, a passar o dia que eu sou um trabalhador rural, né, trabalho na roça, e isso aqui é uma satisfação imensa, gente, eu estar hoje aqui fazendo esses videozinhos de moedas para mostrar a vocês, é um hobby meu, eu gosto de moedas, e cédulas também, tem algumas cédulas antigas que eu adoro, né, desde o tempo do meu avô, e é isso aí, gente, tamo junto, né, que Jesus abençoe Nossa Senhora Aparecida, né, abençoe cada um, colecionador do meu Brasil, né, as criancinhas, os idosos, os jovens, e tamo junto nessa luta, nessa batalha, em busca dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, gente, tenha uma boa noite, fique com Deus, que Jesus abençoe cada um de vocês, Terezina, Piauí, Mato Grosso, Fortaleza, Recife, Manaus, Pernambuco, meu Rio Grande do Norte, São Paulo, Rio de Janeiro, Campina Grande, que Jesus abençoe, gente, e tenha uma boa noite a todos nossos guerreiros do nosso Brasil, tchau, tchau, e até o próximo vídeo, gente.